Fala rapaziada, como é que vocês estão? Boa noite aí Vamos para mais um vídeo Do canal, beleza? Então galera, como é que está ficando o painel? O painel, eu pintei ele Não montei ainda Gostei Ficou bom 100% Mas ficou só o ouro Beleza? Estou fazendo as adaptações Para estar colocando Botãozinho aqui, esse estilo de ônibus Aqui, esse quadradinho É isso, fala de ônibus, né? Quando eu fui comprar lá, fala que é de ônibus Não sei dizer Vocês não reparam a bagunça, não que eu estou aqui dentro de casa De noite, beleza? Então vamos lá Desse botãozinho aqui, igual eu tinha mostrado a vocês Aquele Quadradinho Comprei Um desse aqui para o farol, galera Comprei mais um para o limpador de para-brisa Eu ia pôr do redondinho para o limpador de para-brisa Só que Não achei aquele lisinho bonitinho Só que ele tem uns furinhos Achei meio feio, não gostei não Comprei dois desse aqui Estou adaptando o painel ali Para mim estar colocando ele ali Naqueles buracos lá de cima Porque para cortar esse aqui Não dá trabalho Tem que ter aquelas maquininhas de retífica Para cortar bem quadradinho, pequeno Beleza? Então a gente está adaptando ali Aí, o que acontece Comprei um desses para farol E um para o limpador Beleza? Eu estou mostrando vocês ali Eu já furei para pôr um ali E está ficando só o ouro Beleza? Vou mostrar para vocês aí Vocês não ligam não com o barraco Aqui é de humildade Vou virar a câmera aqui Mostrar para vocês aí Só um minutinho aí Beleza? Então é isso aí galerinha Olha o painel para vocês aí Está susto, está empoeirado Mas eu particularmente gostei Ficou Preitinho e bonitinho Só o ouro Está vendo? Aí como é que está ficando aí A máquina Só um minuto aí Que eu vou pegar o O negócio aqui Vou pegar a furadeira aqui Só para fazer um calço aqui Só um minuto aí Vamos pegar o onde aí rapaziada Aqui nós estamos improvisando Beleza? Vou pegar o calço ali Só para Mostrar como é que era ali Beleza? Aí para vocês verem Como se estivesse no estilo No caminhão Aí para vocês verem E eu particularmente gostei Está susto Tem que dar uma limpada Ficou 100% Não, mas ficou Bacanizada Preitinho e bonitinho Só o ouro Beleza? Igual está a francesa Aqui eu comprei o farol Eu queria estar fazendo Outro aqui Arredar esse para o canto E colocar o outro aqui do lado Mas eu vou fazer esse futuro Porque para cortar esse aqui Tem que ser Bem pequenininho O corte, está vendo? Vai dar um trabalhinho Eu futuramente Vou colocar quatro aqui Farol Farol de milha Um pus foguinho Futuro Quando eu for pôr E Dois estágios também Foguinho E Luz de palameira Farol Dois estágios Aí aqui Ficou Limpador de para-brisa Deu um risco aqui Porque eu estou lixando Com a lima aqui Na lateral Para tacar bem nele Não precisa cortar não Lixei com a lima Aí raspo um pouquinho Depois E o que dá para fazer Beleza Eu vou estar comprando Essas tampinhas Nova aqui Para ficar igual Coloquei minha furadeira Aqui só para tampar Não reparo Suja não Que é a varanda Aqui de casa Aí coloquei aqui Do limpador Só que eu vou trocar ele Aqui eu vou colocar Um quadradinho Aqui para o alerta Que meu caminhão não tem Eu queria pôr um redondinho Aqui mas não achei não Aí eu vou colocar um quadrado Aqui Não vou colocar agora não Mais para frente Eu já vou deixar aqui O furo preparado Vou fazer do lado de cá Vou abrir do lado de cá E pôr do limpador Porque aqui ficou muito Próximo ao tacopo Então como o alerta É uma vez ou outra Que a gente liga Quando você vai manobrar mesmo Então fica de boa Aí eu vou estar colocando aqui Outro botão aqui Desse Só para deixar aqui tampando Até eu pôr de alerta Aí aqui Vai estar Aqui vai estar fechado Deixa eu pegar outra aqui Só para simular Aí para vocês verem Aqui ó Vai estar no lugar Que eu não abri ainda não Então aqui ó Vai ser Limpador de para-brisa E aqui o alerta Beleza? Aí aqui vai ser Luz de seta para a esquerda Luz de seta para a direita Aqui em cima Aqui eu vou pôr Farol alto E na parte de baixo Eu vou pôr Bateria Aqui vai fechado E aqui vai fechado Beleza? Aí vai ficar nesse estilo aí Aí eu estou aqui Eu vou dar uma lixada ali Para estar pondo esse aqui Aí eu vou estar mostrando vocês aí Daqui a pouco aí Beleza? Esse aqui eu vou deixar aqui Só para tampar o furo aqui mesmo Não está funcionando E esse aqui também não funciona Está estragado Aqui vai ligado o Acendedor de isqueiro Futuro Talvez eu vou pôr outro aqui também Põe dois Deixo dois Beleza? E eu assim particularmente Estou gostando Aqui vai a chave de Chave da ignição Aqui é luz de ré Não tem botãozinho Já vira direto aqui na chave Aí aqui é luz de ré Aí um aqui Tem um furo aqui Eu vou estar pondo O de teto Ou nesse Ou nesse aqui Do escabinho Beleza rapaziada? Vou estar mostrando vocês aí Só um minuto Então galera Vou estar colocando Tacógrafo E os negócios ali Só para vocês verem Como é que vai ficar Ele empata Tudo susto Não liga não Vou colocar o tacógrafo aqui Que está fora do caminhão Só para vocês terem uma noção Como é que vai ficar Esse aqui É da pressão Que eu vou estar pintando Isso aqui tudo de preto Vou mandar fazer uns adesivinhos Colocar aqui Nesse nome aqui E pôr o vidro Que está sem o vidro Então galera É isso aí Vai ficar nesse estilo Beleza? Aqui vai estar Cenedor disqueiro É para o carregador Vou botar a colcha Aqui Aí como eu falei Que vocês estão muito perto Vou pôr o alerta aqui E inverto isso para cá Pimpador de para-brisa Esse aqui vai estar Todo pintadinho de preto Vou fazer uns adesivinhos Para colocar aqui Água, óleo Pressão de óleo Entendeu? E E aqui é a chave Para acender a luz de ré E esses aqui Vai ficar aqui Só para De enfeite Beleza? Essa é a visão Na hora que eu acabar De furar aquele Eu vou mostrar Para vocês Vou voltar aqui Beleza? Um abraço E tudo de bom Fala aí galera Voltando por cá Fala aí O que vocês acharam Deu uns riscos Aqui Porque eu escapei A questão Deu uma riscada Aqui Mas eu vou Amanhã Eu vou pintar de novo Para corrigir uns errinhos Aqui Mas eu achei Eu estava lixando Com isso aqui Para desbastar Aqui O que eu tive Que desbastar Para ele encaixar Mas aí Ficou show Como eu falei Aqui vai estar Vai estar tampado Porque vai estar Com Com Acendedor de esquerda Carregador Aqui eu vou ter Que arrumar um Para tampar Ver se eu compro Ao menos um desse Aqui só para tampar Ali Ou comprar De um estágio Para pôr Para luz de teto Não sei Vou ter que arrumar Um jeito de tampar Este A luz de teto Era aqui No caso Aí aqui Vai ficar Dois estágios Farol baixo Farolete Farol baixo Aí pisca Lá na alavanca Farol alto Beleza Beleza Dois estágios Acendedor de esquerda Esse aqui é isolado Esse é isolado Só para enfeitar O buraco Esse aqui também Não sei se eu vou Pôr mais um desse Ou se eu ponho Mais um acendedor de esquerda Ou se eu coloco Dois aqui embaixo E ponho esse aqui em cima Junto com esse E aí Esse aqui vai ficar isolado Até eu comprar Um poilerta Achar um poilerta Esse aqui é desses caminhos Mais novos Né É Esses que tem um painel Quadrado De ônibus É tudo a mesma coisa Beleza Eu vou estar pintando Para corrigir isso aqui Vou estar pintando Essa parte de preto Igual eu falei com vocês Toda de pretinha Preto Igual esse aqui mesmo E Aqui vai vir a chave O buraco Para luz de ré Para acender a luz de ré O botãozinho Aí aqui Limpador Vai ficar desse lado Ficou mais Mais fácil Né Aqui Vai estar estampão mesmo Vou estar comprando mais Para colocar Aí vai estar estampão aqui Aí vocês imaginem aqui Seta Para a direita Vai estar a luzinha de seta aqui Seta para a esquerda A luzinha de seta No meio Vai ficar O buraquinho de baixo Lâmpada de bateria O de cima Farol alto Esses dois aqui Vai estar tampado direto Ver se eu compro Esses botãozinhos Para pôr tampado direto Beleza Então aqui vai ficar tampado É Não Aqui não né Esses dois tampados Bateria E farol alto Beleza Aí vocês comentam aí O que vocês acharam Isso vai ficar Show Esses riscos Vou tirar tudo Vou pintar aí de novo Para ficar Qualificado As outras Sinal para estar lá embaixo Olha eu estou com o caso Mexendo aqui Já é meia noite Deixa eu ver aqui Não Vai cinco para meia noite Agora E vocês comentam aí O que vocês acham Que está ficando Como é que está ficando Isso vai ficar Show de bola É as adaptação Né galera Muita gente vai falar As 11 e 13 Tudo é adaptado Moriçoca Se não tiver adaptado Não é moriçoca Entendeu É isso aí Eu desbastei com isso aqui Com a limazinha Eu vou mostrar para vocês Aqui Deixa eu tirar aqui Para vocês verem Como é que Como é que ficou O tanto que teve que tirar Deixa eu colocar aqui Só para Para tirar Beleza Só me look aí Com a mão só Fica difícil Aqui já dei uma aliviada Aí para vocês verem O tanto que teve que desbastar Desbastei na lima Uma limazinha curtinha Para vocês verem o nível Aí tive que abaixar Baixei esse tantinho E aqui para a lateral também Beleza Só de vocês olharem o buraco E vocês verem que foi desbastado Para o lado e para baixo Para baixo dá para ver visível Por causa do corte aqui Mas é isso aí Beleza Eu gostei Particularmente Muita gente pode falar Que não sei o que Tirou originalidade Ou que adaptação Beleza Mas Eu curti Fiz do meu jeito E eu gostei demais E eu mesmo queria fazer aqui Farol Farol Já deixar um para farol de milha Pôr um aqui No caso ia ter que aumentar Para cima aqui Esse furo E um pouquinho para o lado de cá Mas futuro eu vou fazer Farol Colocar o outro aqui Para Farol de milha Para quatro farol de milha Embaixo Limpador Foguinho E lameirão Beleza Mas futuro eu vou estar fazendo Desse jeito que eu estou falando Com vocês aí Aí amanhã Hoje é sexta noite Amanhã de tarde Vou estar Comprei um negócio Para o caminhão ali Galera Graças a Deus Consegui comprar Sem poder Mas comprei Vamos ver se nós Volto aí Beleza Mas isso aí é comentário Para outro vídeo Amanhã Sabadão na parte da tarde Eu vou estar fazendo lá Beleza Eu não sei se eu vou enviar O dia amanhã Sábado ou domingo Beleza Mas eu creio Que eu devo enviar No domingo O que eu filmar amanhã Beleza Isso aqui eu vou corrigir Como eu falei com vocês Pintar de preto Pintar as rodinhas de preto Dianteira também Beleza Então é isso aí Deus abençoe todo mundo aí Bom final de semana Tudo bom Bom final de semana Tchau